Olá galera mais um vídeo aqui no canal dessa vez que ela traz aqui para vocês o pixels pixel paus tá joguinho aqui galera ele tá sendo desenvolvido pela equipe do pela equipe do Pixelmon tá bom e tipo um joguinho para você cara não sei nem como é que eu posso explicar tipo isso aqui não é o jogo deles oficial tá é um jogo para você pô como é que se divertir tá é um jogo secundário deles tá ligado não é o jogo principal eu vou mostrar aqui para vocês né esse aqui é o site oficial deles tá bom é a season zero começou com uma prazer de 120 mil dólares tá esse que foi o começo tá bom e todo mundo pode ganhar a prazer pool de toques mon tá bom então a gente tem duas prazer por gente vai ter de 120 mil dólares o mínimo tá e a de toque mundo beleza quanto vai a de toque mundo eu não sei por isso se você puder botar uma duas três quatro cinco contas né é melhor será tá porque você vai ter mais chance de concorrer né até porque eu não tenho muita coisa para você fazer né se fosse joguinho que você tivesse muita coisa para jogar aí beleza né mas não tem então provavelmente você colocar mais contas é o ideal tá pode ser que aconteceu com mávia né uma vez a gente que a gente não botou fé e acabou que 12 toques estava valendo 100 dólares né uma semana depois eu pensei que a gente ganha pouco nunca mas não esteja valendo muito também né então assim é só aguardando para descobrir certo então aqui essa aqui é a página inicial certo é você vai ter aqui tá bom e aí e aqui tem o ex deles beleza vocês o ex deles aqui certo e aqui ó esse aqui é o projeto principal eles tem quatro quarenta e seis mil seguidores esse aqui é o projeto principal 578 mil seguidores tá esse aqui é o projeto principal a esse projeto principal aqui cara eu acho ele muito bonitinho eu achei ele muito bonitinho que eu vou perguntar a gameplay deles eu vi uma gameplay mano foi até aqui mesmo não foi aqui e por aqui velho foi escuro não sei se foi aqui você foi do pixel ou eu cliquei no atlete alguma coisa assim mas eu tinha visto a gameplay deles muito bonitinho deixa eu ver se eu acho que inclusive eu tenho até parceria com o coro Beast né eu não sei que também tá sensacional joguinho cara não vou achar não é possível eu vou ter que abrir no YouTube achei no canal oficial deles tá ele vai ter uma Live Arena teste lembra não sei que é o modo Arena deles eles também tem outros modos vai vão ter outros modos né de jogo eu achei um pouco esquisito canal deles é muito pequeno poucas views vídeo muito antigo esse aqui pelo menos teve esse outro mais recente claro mas eu achei cara achei um pouco esquisito tá ligado achei estranho eu sempre fico com o pé atrás tá ligado nunca nunca vou os dois pés na porta né cara nada impede tá não tô falando que acontece que ele é isso tá ligado mas nada impede tipo assim cara ter feito um projeto sério muito tempo atrás e ver a não vai rolar e tipo agora que o pessoal tá querendo investir legal eles voltarem e querer fazer um scan nada impede isso mas também né tá frio isso aqui a gente consegue de graça então nada impede né a burla tá vindo e tal né estão pensando né burla não no aquecimento do mercado né muita gente quer comprar entrar nos projetos e tal e eles reviveram o projeto deles que tava não morto né mas tipo hibernando né deixar o parado lá pode ser tá pode ser ou que eles ficaram desenvolvendo isso sem postar nada também tem essa possibilidade né eu sei lá acho difícil o caso eles estão sempre postando nada eles param de postar tudo né é esquisito mas enfim isso é só a minha opinião tá sempre deixando claro somente a minha opinião ah mas eu não acho que é assim beleza beleza só toda a minha opinião tá enfim aqui nós temos site principal aqui nós temos o que te book tá lembrando para vocês que esse 120 mil dólares começa 120 mil dólares tá mas ele é só para os 100 primeiros pontos na tabela de classificação ou seja isso aqui você não vai estar disputando tá provavelmente muito difícil você consegui disputar esse aqui nessa altura do campeonato tá bom mas o do que ele será distribuído para todos tá e vai ser baseado na sua colocação tá então será eles vão pegar 3.000 tokens eles vão dividir 3.000 tokens para todo mundo que tá classificado tá nessa farm to farm aqui beleza independente da classificação no entanto todos que participarem da temporada 0 serão elegidos para recompensa de mundo agora se vai ser uma quantidade fixa eu vou foi no novo a máfia não sei talvez seja talvez não seja enfim aqui nós temos o alguém aqui né personagens muito simplesinho tá então qual que é o negócio aqui né você vai criar sua conta tá é tinham códigos aqui que você conseguir resgatar para ter um dinheiro dentro do jogo da esteira que não tem como você sacar né mas aqui eram 60 dólares mas atualmente não tem você só vai entrar dentro do jogo tá bom e esse vai ter que fazer o seguinte você vai ter uma série de itens aqui ó em builds decorações você vai botar aqui certo e essas decorações você vai ter essa plantação Zinho aqui beleza nessa plantação Zinha você vai clicar e vai clicar em cliente Ok já vou dar um 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 adendo para vocês tá a melhor plantação aqui é a de cenoura tá bom a de cenoura ou é a de cabbija de alface no caso tá uma das duas porque se você for ver ó quatro em quatro horas tá é 120 minutos em oito horas 240 ou seja o dobro certinho beleza 22 44 certinho 165 vezes 2 vai dar 330 então essa aqui tá igual beleza só que aqui por exemplo e aqui no caso nós teríamos é 12 horas 12 horas é três vezes essa primeira aqui que três tá três vezes então certo três vezes 120 360 beleza a quantidade quantidade de vida tá ok 22 vezes 3 dá é 66 e aqui no caso da 60 só então já não tá legal e 165 e é vezes três daria 495 certo e aqui deu 450 ou seja não vale a pena esse daqui o milho é a mesma coisa tá então todos eles vão ser a mesma coisa certo por exemplo a gente pode fazer aqui ó esse daqui ó aqui ó é quatro vezes seis é 22 vezes 6 dá 132 e aqui vai dar 162 e aqui vai dar 84 e 84 84 ou seja a gente vai perder bastante aqui e aqui 165 vezes 6 dá 990 e aqui a gente estaria fazendo 600 ou seja ou você usa o caber tá ou você usa o carro tá cenoura ou alface um dos dois beleza e aí vai da sua estratégia você pode pegar de quatro em quatro horas é claro você vai ter que dormir então bota de oito horas na hora você for dormir e tal beleza o resto não vale a pena então tem que sem querer o tomate aí para você se plantou sem você não quer dizer clica em edit e remove pronto ele vai remover no caso aqui eu vou plantar é quebra tá aí antes de dormir eu vou lá e planto a cenoura tá bom ah mas eu não tenho tempo eu quero plantar um com 24 horas pode plantar também não tem problema mas eu tô te falando aqui o que mais vale a pena é a cenoura cenoura pressão não me engano tava tendo um bugzinho também tá mas isso aqui enfim não vamos relevar tá outra coisa aqui o nível do seu pet ele vai upando automaticamente conforme vai passando tempo então você não tem que fazer nada para o passo tem que deixar seu pet vivo ele vai upando de nível beleza beleza aqui para você pegar o baú você vai conseguir pegar esse baú de baixo o de cima você vai ter que comprar esse passe tá esse passe ele tá custando 10 dólares para quem não tem um código não tem como é pegar ele né ou você deposita 10 dólares aqui que eu não acho uma boa ideia ou você tem que ter ter que ter os códigos né e os quais não estão fazendo mais desde o lançamento oficial dele tá você não é tipo é livre né sem então não acho que vale a pena tá e aqui tá com a questão dos rancos tá o rancos de 120 mil dólares já está em 158 mil dólares lembrando só vai premiar os 100 primeiros aqui tá bom a minha posição é de 5.563 então não vou ser classificado aqui e essa daqui é a de habitat que eu tô na posição 6.339 tá e eu também aqui no caso nessa daqui eu vou ser premiado entendeu nessa daqui eu vou ser premiado porque essa aqui a premiação é para todos e que eu tenho que fazer é só literalmente plantar alimentar meu petzinho alimentando meu petzinho eu vou ganhar nível aqui ganhando nível aqui eu vou abrir caixinha né vou tá ganhando nível no pet vou abrir caixinha aqui para ganhar mais estruturas aqui vou botar aí ganhando estruturas aqui vou botando decoração quanto mais decoração colocar eu vou ganhar uma decobox eu abro um decobox vou botar mais coisa aqui entendeu até agora não dei não dei sorte né por causa só tô vendo coisa ruim tá não tá vindo coisa com bastante decoração 50 aqui eu arrasto coloco eu coloco ela aqui coloco aqui coloco plantar vou botar carros de cabo cabelo tá fácil pronto e espero e aí tem que deixar ele manter ele vivo e é isso tá não tem muito fazer aqui literalmente isso aí que você faria plantou vai para a próxima conta tanto vai para a próxima conta tanto vai para a próxima conta e assim por diante tá mais algum detalhe aqui para dar sobre o jogo acho que o último detalhe aqui para dar sobre o joguinho é essa questão aqui que tipo aleatório então a caixa né pode vir coisinhas com pouca é pontos de habitat ou com muitos pontos de habitat estão e não deixa ele morrer tá só isso você tem que fazer aqui ó e aqui tá o explicadinho né como é que funciona tá e aqui tem um um protocol tá que é o outro tá bom é outro airdrop putou quem um tá bom você faz as missãozinhas aqui faz todas as missões e você vai ter uma roletinha a cada 24 horas tá bom já roleteia de hoje então tá até falando que você já usou o seu dele espinha e tem daqui cinco horas eu vou ter dele espinho de novo tá é basicamente você faz toda a missão aqui fica dando dele espinho para ganhar os pontinhos tá tem referal aqui também né se quiser usar meu código de referal em um referal dessa conta eu vou criar outra conta eu vou botar no link na descrição do referal e ah é isso tá não tem muito muito mais coisa assim você vai ter que linkar o seu Twitter aqui tá na verdade eu vou deixar essa conta aqui mesmo e é para ganhar a toque não também tá para ter gostado deixe seu like comentário compartilha o vídeo inscreve-se no canal se for inscrito se for novo por aqui e a gente se vê numa próxima